No dia 27 de outubro, os santamarienses retornaram às urnas para eleger o novo prefeito e vice-prefeito do município para o período de 2025 a 2028. O segundo turno se estendeu das 8 da manhã até às 5 horas da tarde e alguns eleitores manifestaram o que esperam do próximo chefe do Poder Executivo. Que trabalhe bem em conjunto com todos e que respeite todos e mostre trabalho. Eu espero melhorar muito a nossa saúde que está tão precária, as nossas ruas que agora ultimamente eles estão asfaltando, mas teria que começar, começaram a governar amanhã, começa a arrumar as ruas, deixar a cidade bonita. Que ele trabalhe mais para o povo, que faça o que ele tem que fazer e não se esconda muito. É só isso que o povo está precisando. Bastante saúde, colégio, estrada. Os candidatos à prefeitura votaram pela manhã. Valdeci Oliveira, do PT, votou na escola Irmão Quintino, na Vila Caramelo, zona oeste do município. O petista estava acompanhado de co-religionários e aguardou uns minutos na fila antes de depositar o seu voto na urna. É uma campanha que, na minha avaliação, foi muito boa. Eu acho que a população teve a oportunidade de ver, de fato, quais são as melhores propostas, quais são as pessoas que estão mais preparadas. Rodrigo X, do PSDB, votou no Colégio Marista, no centro da cidade. O tucano estava acompanhado de familiares da candidata a vice, Lúcia Madruga, e do prefeito Jorge Pozobon. É um segundo turno que a gente manteve o mesmo ritmo da campanha do primeiro turno, com muita alegria, procurando sempre trazer a todos os eleitores o que nós pretendemos para a nossa cidade. No decorrer do dia, os eleitores seguiram comparecendo aos locais de votação. E, conforme o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o pleito transcorreu tranquilamente e sem maiores incidentes. Até o momento, nós tivemos algumas denúncias que entram pelo 9-0, entram pelo 5-3, e todas elas são encaminhadas ao cartório eleitoral. Para isso, ao despacho, à averiguação, mas até o momento não tivemos nenhuma ocorrência, nenhuma intercorrência grave, somente denúncias que não se confirmaram. E já era aproximadamente sete horas da noite, quando o novo prefeito foi conhecido pelos santamarienses. Você, então, segue acompanhando a tela do Tribunal Superior Eleitoral, espelhamento aqui junto à TV Câmara. Prefeito Rodrigo X é ele, o escolhido pelos santamarienses, com 95,56% das sessões totalizadas. Estamos aqui na Praça Saldanha Marinha, no centro de Santa Maria, onde a militância do candidato Rodrigo X comemora a vitória neste segundo turno. Décimo venceu o pleito com 54,5% dos votos. E tanto Décimo como seu partido PSDB entram para a história de Santa Maria, já que é a primeira vez depois da redemocratização que um partido emplaca três vitórias seguidas numa disputa municipal. Basta lembrar que o atual prefeito Jorge Poçobon, do PSDB, está no seu segundo mandato, e Rodrigo X é o atual vice-prefeito. A nossa equipe há pouco conversou com o candidato eleito, que explanou um pouco o seu sentimento de vitória. Confira. Estamos muito felizes, muito orgulhosos, e não somos só nós. É um time que está por trás, é uma equipe que vai fazer a nossa cidade ser melhor. Nós trazemos, queremos trazer e vamos trazer inovação, coisas novas, e a gente está muito feliz por ter conseguido a aceitação e a confiança da maioria dos eleitores de Santa Maria. Prefeito, qual será a sua primeira medida a partir de 1º de janeiro? Olha, tem tanta coisa importante que a gente precisa fazer, né? Que seria... eu não teria aqui uma primeira. A gente sabe que a gente tem um compromisso com a educação, tanto é que a professora Lúcia está aqui conosco. A gente vai avançar ainda mais na educação, já teve avanços muito importantes, mas queremos avançar mais, mas nós temos outras áreas também para ter um olhar, como a saúde, como a infraestrutura. Então a gente vai ter que fazer muitas coisas como prioridade. Por outro lado, o 2º colocado do pleito também explana o seu sentimento após o fim da apuração dos votos. Eu queria primeiro agradecer a todos os órgãos de imprensa, agradecer a todos os nossos companheiros que estão aqui. Quero aqui trazer meu agradecimento profundo ao doutor Farré, meu colega de chapa, agradecer aqui os nossos vereadores, suplentes, a nossa militância, a nossa coordenação em nome do governador Luciano Guerra, todos. Eu acho que foi uma campanha que a gente fez da maior forma possível, nos empenhamos o máximo. Agora estamos, logicamente, extremamente responsável para que a democracia seja garantida. Ou seja, nós não vamos aqui questionar o resultado das eleições, a democracia é isso. O povo de Santa Maria escolheu uma outra candidatura que nós respeitamos. Vou continuar, a partir de amanhã, já me dedicando sempre como fiz por Santa Maria, fazendo tudo aquilo que eu sempre briguei em defesa dessa cidade. Desejo êxito ao candidato eleito. Comparado ao primeiro turno, a abstenção aumentou. E 63.006 eleitores não compareceram às urnas. Já 3.149 pessoas votaram em branco e 2.865 anularam seus votos.